A gigante russa de hidrocarbonetos Gazprom anunciou nesta quarta-feira uma nova redução de entregas de gás para a Europa através do gasoduto Nord Stream, sob a justificativa de que foi forçada a paralisar equipamentos da fabricante alemã Siemens. Uma redução da produção já tinha sido anunciada na terça, de 167 milhões para 100 milhões de metros cúbicos diários. A partir de quinta, o número vai ser de 67 milhões de metros cúbicos. A redução do fluxo por esse gasoduto submarino que leva gás da Rússia à Alemanha pelo Mar Báltico chega, sim, a 60% em dois dias. A Alemanha afirma que a Gazprom busca aumentar o preço do gás com as medidas que são parte de uma estratégia. Antes, Berlim tinha afirmado que o corte anunciado na terça era fruto de uma decisão política que não podia ser justificada por motivos técnicos. A Gazprom interrompeu as entregas de gás a vários países europeus que se recusam a fazer os pagamentos em rublos. O gasoduto Nord Stream entrou em serviço em 2012. Em 2021, 59 bilhões de metros cúbicos de gás natural russo foram enviados pelo canal para o norte da Europa.